O link ao vivo, hoje eu vou falar com a minha amiga Tati Simon, que já está a postos no centro de Três Lagoas. Ô Tati, sempre falamos de golpe aqui na internet. É mais um, Tati? Muito bom dia. Bom dia pra você também, Israel. Bom dia pra todo mundo que tá aí sintonizado contigo na TVC agora. Aliás, plantão de Natal começou e tamo junto, né? Você abriu o programa falando em infantaria e equipe infantaria aqui mesmo, viu? Bom, respondendo sua pergunta, sim. Mais um crime digital, o famoso estelionato digital, estelionato cibernético, né? Tantos nomes aí, mas que se resumem a um mesmo caso, a um mesmo tipo de golpe. Todos os dias, inclusive, né, Israel, você traz informações, casos como o que eu vou relatar aqui. Você traz também no restante da programação da TVC. Esse é mais um, infelizmente, né? A vítima é um rapaz de 19 anos e ele teve um prejuízo de mil reais e também do Playstation, o videogame, que ele anunciou em uma rede social. Resumidamente, o caso ocorreu da seguinte forma. Ele tinha um Playstation 4, um videogame, e estava disposto a vendê-lo. Anunciou em uma rede social esse produto à venda e uma pessoa, uma mulher, se mostrou interessada. E aí eles começaram as tratativas, né? As negociações também via aplicativos de mensagem. E começaram a negociar. Fixou-se o valor de mil reais pelo produto e marcaram um encontro. Nesse encontro, uma terceira pessoa, que não era essa mulher, a suposta consumidora, né, a suposta interessada, não foi ela que esteve presente. Foi uma outra pessoa, um outro rapaz, que foram negociar. Ele deixou o produto e falou, o valor é de mil reais. Essa é a negociação. Me faça um Pix. Ele informou a chave Pix, tanto para esse rapaz que o atendeu, quanto para essa suposta cliente, que na realidade é a suposta golpista na história. E ela passaria o valor por uma transferência de Pix. Na ocasião, ela relatou que não poderia fazer essa transferência, porque o aplicativo dela não permitia uma transferência de chave Pix neste valor. E sim, num valor menor que esse. Então, eles negociaram, bom, me faça então 50 reais em crédito no meu número de celular, me dê esses 50 reais, vai abatendo dos mil. Os 950 que ficaram para trás, aí você me faz, portanto, a transferência via Pix. O que não ocorreu, porque o desfecho da história foi, essa suposta cliente, a interessada, a suposta golpista, bloqueou esse jovem no WhatsApp, em todas as demais redes sociais, em todos os contatos, e ele passou a não conseguir mais nem ligar, nem mandar mensagem, perdeu o contato com essa cliente, né? O prejuízo foi, então, 950 reais, o próprio Playstation que ele perdeu, ficou por isso. Ele registrou o boletim de ocorrência ontem, mas até o momento, né, ele não conseguiu rever nem o produto, nem o dinheiro. É mais um caso, é mais uma estatística que a Polícia Civil acrescenta, né? Mais um caso que eles vão investigar, e claro, a gente continua monitorando, para saber se esse jovem vai ter o dinheiro, vai ter o produto de volta. Mas, infelizmente, crimes como esse, a gente sabe a dificuldade que é, porque trata-se de crime digital, né, Israel?